Olá, entusiasmados de bodybuilding! Bem-vindos a um outro vídeo no canal do Your Body. Todos sabemos que a creatina é um suplemento poderoso não só para aqueles que treinam muito, mas também para praticamente todos os outros e até os anos. Porém, há alguns efeitos bizarres que a creatina pode causar em addition aos seus benefícios. E é por isso que neste vídeo vamos ver não só os ganhos incríveis que a creatina oferece, mas também esses efeitos estranhos que podem acontecer ao nosso corpo. Então, não esclarece o tempo e vá em frente e dê este vídeo um like e se inscreva no nosso canal, porque eu tenho certeza que esse conteúdo hoje será muito valioso para aqueles que estão assistindo. Então, o que é exatamente a creatina? É um composto naturalmente ocorrendo formado em outros células musculares. Isso ajuda a produzir energia durante os exercícios tensos ou elevados. Enquanto o nosso corpo produz um pouco de creatina, também recebemos de alimentos como a carne roda e a comida seca. Mas por isso que muitos atletas e entusiasmados de fitness voltam a suplementos de creatina? Vamos descobrir! Primeiro, vamos falar sobre os incríveis benefícios da creatina. A creatina é renovada pela sua capacidade de aumentar a performance em exercícios intensos e intensos. Estudios mostram que ela pode aumentar a força, a habilidade de sprint e a emissão geral. Se você está procurando para construir músculos, a creatina é seu amigo. Ela promove a crescimento de fibra musculares e aumenta o conteúdo de água em células musculares, levando a ganhos notificáveis. A recuperação post-workout é crucial. A creatina ajuda a reduzir a imediência de células musculares e a inflamação, e se torna o processo de recuperação. Creio ou não, a creatina é necessária para os músculos. Ela pode melhorar a funcionalidade cognitiva e suportar a saúde do cérebro, potencialmente a agência e a doenças neurodegenerativas. A creatina ajuda a repensar a ATP, a energia primária que levou em células. Isso significa mais energia durante seus treinamentos, permitindo você puxar mais e mais mais. Mas com grande poder, vem grande responsabilidade. Enquanto a creatina tem benefícios fantásticos, também tem alguns efeitos bizarros que você deveria se lembrar. A creatina ajuda a água em suas células musculares, que podem causar peso notificável, cano e sangue. Mesmo que isso não é perigoso, pode ser confortável e desligado se você está monitorando seu peso de perto. Algumas pessoas experimentam estomagem de desconforto, creio, mas o dia a dia não toma a creatina. É importante ficar hidratado e talvez ajustar seu desejo se você encontrou esses problemas. Outro ou raro, alguns usuários reportam crampos musculares enquanto usando a creatina. Isso poderia ser um desbalanceamento de eletroides causados por uma aumenta de irritação de água e os músculos. Há um mito que a creatina pode impedir suas células. Enquanto, pesquisas mostram que é seguro para os indivíduos de saúde. Se você tem condições de praticar a creatina, consulte seu médico antes de começar a creatina. Há alguns usuários reportam sentir mais ansioso ou injetorio na creatina, enquanto não comum, isso pode ser relacionado com mudança de energia e metabolismo. Para maximizar os benefícios e minimizar os efeitos reajustar a creatina de segurança. A dose estándar é de 3 a 5 gramas por dia. Podemos ouvir o bairro em uma fase com alta doses, mas isso é opcional e não necessário para todos. Drink uma planta de água para ajudar seu corpo a ajustar para diminuir a retenção de água e os músculos. Escolha um monohydrato de alta qualidade de creatina, como é a forma mais pesquisa e provável de creatina. Se você experimenta algum efeito de fora, ajuste seu dos efeitos ou consulte com um profissional de saúde. Creatina é um suplemento poderoso com benefícios incríveis que podem levar seu jornal de fitness para o próximo nível. Mas, como um suplemento, é essencial informar sobre os efeitos potenciais e como usar-o de segurança. Espero que este vídeo tenha abençoado a verdade sobre a creatina. Se você acha que este vídeo misturou todos os benefícios maravilhosos de creatina e seus efeitos estranhos, então dê este vídeo um like e se inscreva no canal. E se você ainda tem alguma pergunta sobre este suplemento poderoso, deixe sua pergunta nos comentários, e vamos fazer o nosso melhor para responder. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, para que possam se inscrever no canal e se inscrever no canal.